E aquele que está presente também aqui neste lugar Aquele que ressuscitou dentre os mortos E ele está vivo e está aqui em nosso meio Pra transformar hoje a tua tristeza em alegria Pra trazer alegria pra tua casa novamente Pra trazer alegria pra tua família Pra trazer alegria pro teu casamento Pra restaurar aquilo que foi perdido O Senhor Jesus está aqui hoje Aleluia! Aleluia! O Deus, odiado de glória És adorado Vinte e quatro horas E ser afins Santo, santo Incansávelmente Santo, santo O que? Nem eu Um homem tão falho Em ti Em puros lábios O que Deus são grande Assim Í, me Te É Então me toca Com essas brasas do altar E me transforma, vem, me purifica Então me toca com essas braças E me transforma, vem, me purifica Eis pra mim, estou descobrível Então usa-me, olímpicos exclusivos Só pra ti, te dá pra ele, Senhor Meu Deus, enviaria Nós sabemos a mim, Jesus, em violinha e como o dia de Deus Para o Deus que amará nas filhas de adoração E agora de adoração, para ser usado da glória E agora de adoração, para ser usado da glória E agora de adoração, para ser usado da glória E essa situação é o que vem aqui Acho que agora ele toca a minhas filha do sangue E para a soma, Deus, vem nos purificar aqui mesmo Veja que estou aqui com o nível Eu em meu cruzá, cruzá, luza espiritual, luza Jesus Servir meu Deus, ele me ame Nesta frente é meu Jesus, tanto é como dizem eu Como dizem eu, a gente vai Para ser usado, para o amor Só tem um lugar, o amor Então, Senhor Aleluia! Aleluia! Eis que eu aqui, estou disponível, tentamos abrir Me fiz exclusivo só pra te servir Meu Deus, vem me abrir Como dizem eu, para o teu chamado Para ser usado, para a glória Somente na tua glória Somente na tua glória Geração eleita Geração eleita Eis que eu aqui, nação Santa, Santa, Santa Geração eleita Eis que eu aqui Estou disponível Eis que eu aqui Eis que eu aqui Estou disponível Eis que eu aqui Eis que eu aqui Estou disponível Eis que eu aqui Estou disponível Eis que eu aqui Eis que eu aqui